O Nicolau, o Nicolau Axê, o Nicolau Axê Essa aqui é a segunda parte da gravação, né? Estou começando em uma outra fita Eu comecei em uma outra fita anterior, hein? Que é a continuação do Dr. Guião Alcides Guião Sobrou lá uma meia hora naquela fita E eu peguei o Nicolau ali Estou continuando nessa aqui, tá? Você estava falando do pó de arroz, Nicolau Como é que é o negócio aí? Você chamava o Flamengo de galinha morta? Galinha morta E o Fluminense, pó de arroz Sempre teve rivalidade E me diga uma coisa Você não foi para a Copa do Mundo? Quem é que foi no seu lugar? Foi o Brito Ele é a minha reserva no Corinthians Aí foram buscar o Brito E foi para o meu lugar Aqui em Ribeirão Preto Você é mais Botafogo ou mais comercial? Para ser franco Eu joguei mais para o comercial Que o Botafogo Cinco anos comercial Mas eu tenho mais simpatia pelo Botafogo Mais coração, né? Por que? É Porque me trataram Estratogênico Você vê aí Há quanto tempo Eles me mandam a caderneta Eu sou diretor Eu te mostro três cadernetas Toda diretoria que entra Me mandam a caderneta É simbólico Atenção Atenção É grato, né? E o comercial é gozado Nunca fez nada disso E o Calito está lá doente Como eu falei Está lá em Casa Branca Um jogador que só jogou comercial Agora foi um grande quadro também Comercial, né? Comercial Nunca ninguém foi visitar o Calito? Nunca nem Do comercial não Foi eu, o Papa, o Tiago Tudo do Botafogo Onde ele sempre fez gol Até com a mão Contra o Botafogo É pra gostar mesmo É um pessoal 100% Todos os diretores do Botafogo Sempre me trataram bem E sou tricampeão lá E artilheiro de alfo, né? Eu fazia muito Atacava muito E agredia lá Que negócio é esse aí De sexto atacante? Você era sexto atacante Foi o primeiro? Não Eu li um comentário aí É, do Tim Do Tim O comentário foi uma carta O Tim O Dilão O Dilão e o Rueda Os três estavam em Araguari Em Araguari Escreveram E essa carta Eles dizem Falavam na carta Pena não estar lá Aquela coisa Você leu, né? Li a carta Era uma carta E que lançou sexto Fotografia também Estavam os três É, os três Pena que você não esteja aqui Eu li a carta Isso mesmo Porque você faz parte A figura ímpar Isso tudo Está tudo aqui no álbum Então Eles disseram o seguinte O homem que lançou Sexto atacante Nos quadros paulistas Brasileiros e mundiais E é verdade Eu fazia isso Eu tinha uma facilidade louca Porque eram cinco atacantes Quer dizer Era o homem de defesa E seis E eu acompanharam o sexto Você fazia muito bom É o volante Fiz muito bom Eu tenho mais ou menos Por baixo Entre pênalti e tudo Pênalti é o que batia E batia só num canto Canto direito Falava ainda para o goleiro Canto não pegava nem na volta Chutar com força, né? Direito do goleiro, né? Lado direito Mais fácil Meu esquerdo Não Meu lado direito Seu lado esquerdo É, isso Seu lado esquerdo Com o pé direito Você batia Isso, com o pé direito Você não tinha pé esquerdo? Não Pé esquerdo tinha muito a fazer Usava também, né? Eles falavam de ver É o pé de passeio, né? Eu fiz gole com o pé esquerdo É o pé de passeio Imagina Todos os maiores jogadores Que eu conheci Piquetota Essa totinha É um pé só O Tim era esquerdo O Tim era esquerdo só Esquerdo O Tim foi um cara Por que o peão, hein? O peão porque ele fazia assim Ele virava Puxava a bola assim E virava assim Virava em volta do adversário Ele ficava puxando com a sola do pé Com a sola do pé e virava E costa Eu tinha Eu tinha todas as qualidades É o meu craque Tentaram jogar você contra o Tim aí uma vez Dizendo que o Tim tinha falado mal de você Não sei o que Mentira, você não vê Ele está com 10 Em 20 fotografias Eu vi, eu vi Eu vi a fotografia Mas quem foi isso? Eu conversei com o Tim Não De Goiás Um cara de Goiás Ah, sei Teve lá qualquer coisa Então até mandei o material para ele lá É um cronista lá Ficou bobo O Tim está em 20 fotografias comigo 20 jogos Fora, jogamos cento e tantas partidas juntos Em todos os times Jogamos na portuguesa É verdade que você bateu no Tim? Não, no Tim? Você deu uma cara de ele uma vez? Não, não Isso não Mas uma sacudida você deu Não, de vez em quando eu dava uma sacudida Mas não era Isso não Eu até salvei duas Ele fez cada encrenca Ele dava aqueles divos de corpo Está entendendo? No Dula Tunga Dula e Tufi Dois a dois Ele deu um divo no cara O Dio de Goiás Tunga Tunga do Palmeira Palestra Palestra, tá É Ele deu um drible E o sujeito foi em cima dele, né Foi em cima dele Eu fui obrigado a entrar Ele era um italiano Eu topei com ele Não bate no moleque, não Agora em Cravinho A coisa teve preta Como é que foi em Cravinho? Em Cravinho ele Que ano foi? O ano não me lembro Não lembro Sei dizer que nós fomos jogar lá em Cravinhos E o time armou tudo lá Até nesse dia eu fiz o gol da vetorce Uma taça Eu que fiz o gol de falta Mas ele driblava Por em cima dele Por em cima dele Entramos nós Daí acabou no pau Acabou o jogo Acabou o jogo no pau No último minuto Faltava uns 3 minutos Soldado entrou Aí nós tomamos o réper Não tinha alambrado não, né Tinha alambrado Porque pularam Então esse pessoal de Cravinho Que são Eu vou falar uma coisa Meia chata No futebol mataram dois O Pinúncio e o Dilão Mataram Não foi sem Mais ou menos sem querer Mas eles topavam Então por causa do time Mataram como? Ele deram um pontapé no fio Estourou o fio do Dilão Um cavalo do Dilão Um centenário Que jogava com um em Cravinhos E o Pinúncio pisaram nele Tudo mundo pisou Eu fui lá Falei no peito Não Foi outra vez com a palestra Mas só que nós fomos com a talianada toda E invadimos o campo Ganhamos lá uma taça Viemos com aqueles automóveis Tudo Topava, né? Tinha que topar Mas ele tinha um bom quadro O Cravinho Aliás jogou dois ou três jogadores Morreu agora Como é que ele chamava? Ele morreu agora Era beck Jogou no comercial comigo também E o Romin Goleiro bom também Jogou lá Tinha um bom time? Tinha um bom time Sindo Só que brigava Era corrimão Invadiu o campo Era que nem o Batatais E Franca então nem se fala Nós saímos com Ganhamos de cinco com o Batatais Lá era uma rivalidade danada Saímos do campo Cada um com um celular Que vale a pena do Chapa Eu fui lá e desforrei no Milânio Milânio era um talhanão lá Milânio que jogou no Corinthians? Não Em seguida eu topei com ele Lá no meio do campo Ele quebrou Pisou na perna do Chapa Quebrou? Quebrou Quebrou na estraganda 5 a 0 Era violento o jogo então, Nicolau? Não, o jogo não é Hoje está mais pontapé Eu disputava mais um pouco Na bola Não ia muito na malícia Você usava caneleira? Usava Como é que era feita a caneleira? O tornozelo Eu punho o tornozelo e punho uma coisinha assim de ripa Era no couro Para não esfolar Mas depois eu tirava Eu joguei como se joga hoje há muito tempo Esta caneleira é feita com taboca? Mas dizem que tinha gente que usava caneleira de chumbo e de ferro? Não, usava Usava Era uma tabuinha fininha Três tabuinhas Bambu? Mas muito fininha Mais ou menos que nem bambu assim E num couro, né? Enfiava Enfiava assim e costurava Mas era isso aqui Só aqui Só na frente da piada E tornozelo Tornozelo eu jogava assim É que nem a faixa Tornozeleira Só que era em vez de ser por baixo Aparecia, né? Era uma tornozeleira Era de laço Isso E você usava também joelheira Por quê? Joelheira não, nunca usei Usei uma vez que eu tive um Eu nunca tive nada Na perna, nem isso, aquilo Usei uma joelheira simples Porque eu tive uma dor aqui Nem minisco, velho Aí com dez agulhas A minha sogra Em cima do minisco Só que eu tive Não tive mais nada Joelheira eu nunca usei Mas a joelheira simples é aquela que não tinha feltro? Era só elástico? Não, não, só elástico Não era de goleiro Usava ela por baixo É, por baixo da meia Mas veio depois As modernas A argentina Tudo Jogou normal Como é que era a bola, Nicolau? A bola é a mesma bola Não, mas tinha tento Não, tinha Cheguei a jogar com a bola de tento Para controlar Você imagina Era bicuda, né? A gente tinha controle de bola De campo de terra Já tinha bombinha para encher de ar? Já tinha válvula? Tinha válvula, sim Quando dava a cabeçada no tempo Eu cabeceava, outra coisa Cabeceava muito Cabeceava bem, né? Matava a bola da cabeça Dava de lá O Kipers jogava o Mão Grande De costas eu já sabia Cinco anos mesmo O time, né? Era uma banda Sabia onde estava Aqui em Ribeirão Preto Tinha, você falou Em orquestra Tinha banda de música Para acompanhar os times, não? Não Batatás tinha Aqui não Aqui não Quer viajar o que? Jardineira? Aqui não tem Trem Ônibus Jardineira era Como é que era jardineira? Era aberta, né? Era aberta de lado, assim Mas depois veio os ônibus modernos, né? Alcancei os dois, né? Outra coisa Deixa eu ver E se a gente for conversar Leva Tem tanta coisa Quais foram os melhores jogadores Que você conheceu, Nicolás? Eu joguei contra todos Os melhores jogadores A favor e contra Você viu? É Eu vi e joguei, né? Você viu o Fred jogar? Fred Como é que era? Leonidas Como é que era o Fred? É estilista Não tinha chute, não Que nem chute Só desviava Era que nem o Filardi Mesmo aqui Me lembro como se fosse Ele desviava na hora A bola Chegava na hora Ele era habilidoso Isso Habilidoso É o termo E o feitiço, como é que ele era? O feitiço tinha tudo Peito Pra frente Chutava bico Dado em bico Fazia gol De cabeça Era cruzar a gol Ele entrava no meio dos dois becs Não tinha medo O principal esquema era esse O ponta cruzava e o... Não, quem cruzava era eu O ponta O ponta ia lá Lá em cima Por exemplo, dois pontos O léreos e o lelo Ele entrava pro meio Mas de vez em quando ele cruzava Cruzava com força O calito encostava E eu cruzava alto o feitiço de cabeça Eu cruzava muito a bola Agora eu entrava também Quer dizer que então você conheceu o Friede? Ah, conheci todo Pode falar quem foi Por exemplo, Carneira, Junqueira Não, vai falar um pouquinho Não, eu quero que você... O Leônidas, você conheceu? Leônidas Jogou contra o Leônidas? Não, não O comercial eu joguei cinco anos Sempre o mesmo time Era difícil E depois outra Nós tínhamos uma coisa Sentar num banco era a pior humilhação que havia Nunca sentei num banco Não? Nunca foi a reserva? Não, nunca sentava num banco Era o capitão do time? Sempre fui capitão do time Eu fui pro Fluminense Como é que você era o capitão do time? Ah, sei lá no Fluminense, onde você foi? No Fluminense eu entrei lá No Corinthians eu entrei De cara, tomei conta E tava lá o feitição, né? Eles me respeitavam Respeita porque joga bola a pomba, né? Joga bola Nicolau, como é que era a chuteira? Era bico redondo? Não, era argentino É a mesma coisa Era chuteira igualzinha a essa Agora que modificou um pouco Mas tinha bico duro? Não, no começo tinha sim Eu cheguei a jogar com bico duro Era redonda? Era assim Era redonda? Redonda E parece que eles passavam a sola no... Era uma sebo Mas precisava sebo Joguei com a botina 10 anos Não, não, pela ficadura eles tinham que botar ela na água Depois então passava no fogo, né? Pela ficadura, né? Não, não cheguei a jogar com isso aí, não Não? Não, isso aí não É verdade que tinha bico de ferro? Não, né? Não, mentira Cravo tinha Cravo tinha E às vezes uma ocasião... Cravo era um preguinho mais alto que... Vou contar um jogo com a rivalidade da Botafogo e comercial No campo do comercial O presidente era o doutor Oriosti, já morreu O médico Ele tinha... Era uma rivalidade do Oriosti, ele mandou... Malvadeza, né? Mandou por naqueles... Na chuteira embaixo Não tinha o cravo assim E mandou... Era peão Peão E com os pregos maiores Entramos no campo do... Entramos no campo do comercial Quase perdemos o jogo Empatou um a um Uma bamba danada E... Pegava na grama Ninguém saia do lugar Aí trocamos tudo Fazer malvadeza Ficava preso Ele era um malvadão danada Eu falei Isso aí não se faz, né? Quem é ele? Doutor Oriosti Morreu num desastre Ô Nicolau Mas... Me disseram que você era meio bravo Meio carrancudo Você entrava pra valer? Não, não O negócio... Não, não Fala aí Não, eu era... Hoje você é espírita Não, deixa eu falar Exatamente pra você Pra você mudar um pouquinho A sua imagem de antigamente Eu vou mudar Já tá mudada Mas... Eu sou do tipo de quem? Do Pelé Pelé não afina em lugar nenhum Gosto dele por causa disso É na França Na Inglaterra Eu dava em qualquer lugar Lá falava que ia matar Não tinha medo Eu topava Topava e fazia Eu dava exemplo Pra o time não amedrontar Porque... Fina Tem jogador que afina Futebol tem que ser de raça, né? Claro Se não afina Se você dá... Dá uma bola... Outra coisa Voltar a bola pra trás É sinal de quê? Pra que? Pra queza Nunca pra trás Parecia que tinha perdido E pegar uma bola Dá pro adversário Ao invés de dar pro companheiro Erra Era perder um jogo Não era... Tem um... Aí no Globo Tá aí, ó Pra... Você quer ver? Você vê aí No Globo No Fluminense E Tim Tim foi bem Isso aqui Nicolau O homem que ataca Defende e distribui Não existe mais isso, moço Ou existe De alfo Volante Ataca, defende Distribui, pomba E faz o gol Entendeu? Cereja está silvido Cereja é mais ou menos E agora Você não vai me perguntar A seleção? A seleção brasileira? Essa seleção? Já, já Já, já Eu quero saber Mas pode perguntar Que eu já falo É uma seleção boa Tem uma confiança danada Eles têm confiança e medo Ao mesmo tempo Vai embora Tem perigo Estão jogando bem Eles sabem A responsabilidade Eles não desfaz Eles não desfaz Do adversário Não é medo É uma espécie Consciência Consciência daquilo Que pode fazer Isso Eu gosto de ele E esse técnico É uma sombra Ele se adaptou Tomou conta Mas com exemplo Dando exemplo Você vê Ele está aquele negócio Tem três na posição Desse Jorge Mendonça Tem três lá Mas ele cabe lá também E o Socrates? O que você acha de Socrates? Bom Joga no vazio Diligente A capacidade Eu já falei para ele Está aí Me perguntaram dele Ele gosta muito Só que é pena É pena É pena ele Agora acho que ele parou Um pouco de fumar E beber Mas é um craque Você acha que o fumo Está atrapalhando? Resolve qualquer fumo Atrapalha Nossa Qual que atrapalha mais? O fumo ou álcool? Fumo O fumo atrapalha mais que o álcool? Fôlego Deus me livre O nego Eu via Que fumava Não entrava fumando Não Na hora de treino E jogo Pé de mim Não O sujeito Vai dar uma entrevista Com um cronista Fumando O que é isso? Não Não pode Quem que você gosta mais Do Tila Para o Brasil? Brasil Tem dois Grandes jogadores Um é o Zico Vocês falam dele Mete o pau Mas ele Ele faz gol de lado De cabeça Ele faz de todo lado E não pipoca Não tem medo não Eu vi lá um cara Dar um pontapé nele Ele pegou ele de cara Eu gosto do Zico O Zico O Sócrates Espera aí Tem lugar para o Falcão no time? Aquele Eu acho que não Aquele Esse que você falou Não é o Celejão? Ah, não tem Aquele cara lá Ele não É um cara Simples E faz o futebol verdadeiro É aquele futebol que eu fazia Eu ia Voltava de costas Ia do outro lado Vinha Parecia que eu estava jogando sozinho Você não acha que os laterais Apoiam muito, Nicolau? Aquele lateral esquerdo Um grande jogador Mas ele é meia esquerda Ele não vem aqui atrás De jeito nenhum Grande jogador Mas é lá no meio Para ter uma facilidade Para entrar É uma coisa louca Ele é jogador de linha Tem muito meia, né, Nicolau? Tem lateral, né? Agora a ponta esquerda Você vai me perguntar De ponta esquerda Esse O melhor deles todos É aquele do Atlético O Éder É o mais corajoso É bom Mas o Isidoro O Paulo Ponte Ele também é corajoso, né? Ele luta muito, né? O Isidoro Mas não pode Mas não pode ir ali É o que faz tudo, Alisson É, o Sofres não tira Nossa senhora Ele vai lá atrás Vem aqui Vem lá Atrapalha E faz gol também, Pomba Eu já vi ele fazer muitos gols Você acha que o Brasil Pode ser campeão? Ah, eu acho Você acredita nisso? Eu acredito Apesar que vai ser difícil Aí O mais perigoso Vocês estão falando Da Argentina É a Espanha É lá dentro Lá eles vão arrumar Coisa fora de futebol Você vai ver uma coisa Mas o Brasil é Difícil perder E o futebol de Ribeirão Preto hoje, Nicolau? Não tá bom, né? Não, não tá Não Tá como vocês falaram aí Eu pego Comentário seu Todo dia Aquela turma lá É um futebol Você vê Aparece um menino Eu vi um menino jogar Puta merda Eu falei Esse cara vai longe De repente Tá no banco De repente some No Botafogo mesmo Tem uns meninos lá Bão pra burro Tem 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 uns meninos bons Tem que lançar, né? Tem que lançar Lançar e deixar, né? Ô, Nicolau Você falou de técnico aí Que o técnico falou pra você Um dia lá Você fez tudo certinho Você tinha feito tudo o contrário Quais foram os técnicos Que você conheceu? Ih, conheci técnicos Maravilhosos Fala o nome dos quatro aí Os quatro mais ou menos Carlos Romano Fluminense Mazulo Corinthians Foi no Peru Quis me levar pro Peru Pelejou o Peru E aquele outro país Como é que tinha que ter petróleo aí Tá em curso Colômbia? Não Bolívia? Colômbia? Não, outro Venezuela Venezuela Tive com passagem de comprar Peru também Pro Peru tive passagem de comprar também Desisti Não fui Mazulo Guido Giacominelli De onde é? Aquele do Corinthians O Joinelli Aquele Foi treinador também Joinelli? É Ele era redator da Gazeta O caro Joinelli? Ele pegou o Corinthians uma vez lá É, não sabia não Pegou Quem mais? Pera aí, tem mais ainda Tem Aqui no Botafogo quem era? Tem o Paraguai O Paraguai era da Era do Da portuguesa Santista Não tem onde conversar no Botafogo Vocês tinham técnico? Não, mas era eu Não tinha técnico não? Não, tinha Dava uns palpitezinhos Mas o que manovrava era eu Quem era o senhor? Ah, teve o Romanão O Chota Bicanca O Romanão O Romano É o Ângelo Romano? Foi no palestra comigo Ângelo Romano? Ângelo Romano O esquema era esse Tinha Quem era? É só lembrar Pera um pouco O Batatais Então o esquema nosso era esse Um por todo Todos por um Entrava no campo Você sabe Cobertura Improvisado Intuitivo Improvisado Havia um cara que Matava a bola Tinha que chegar nele Ficar em cima Para não deixar chutar E nem dar Sempre tinha um ou dois Bons jogadores Não é? Precisava ficar em cima Pera aí No Botafogo Quem foi? O técnico Não comecei com o Alvino Grota O maior técnico Que eu vi até hoje Agradar É só agradar Não entendia nada Também não Alvino Grota Não era o patrocinante Ensinando não É Era jeitoso Pera aí O Ângelo Romano Não foi técnico No Botafogo Não Foi do palestra Ele era Ele era botafoguense Mas foi do palestra Pera aí Tinha um técnico Não O Beraba O Beraba não era técnico Não? O Beraba Não O Beraba era De molecada É de molecada Sempre foi de amador Está cansado Põe aí Com o seu Está bom Está bom Ô Nicola Outra coisa O Naquela fase antiga O comercial O comercial Era bem melhor Que o Guadafogo Não é? O comercial Era Era mais tínice Você se lembra Quando o comercial Parou de funcionar Sabe por que que foi? Não sei por que que foi Não, não Sei por que que foi O culpado fui eu Por que? Eu fiz Fizemos O O doutor Chua Era presidente Chua Como é o André? Doutor É o Chua Todo mundo conhece o Chua Era rico Mas imponente Aquela coisa Ele Ele Fez lá uma coisa Para tirar o Alvino O Alvino O Alvino não podia sair do time Se saísse Quebrava Então o Alvino Grota Nós fizemos uma lista Eu fiz todo mundo assinar a lista Fizemos Venderam A recreativa Ficou por 30 mil 30 conto Com o campo do comercial E fiz todo mundo assinar Saiu o Alvino Eles deram o golpe Lá A diretoria Você está do lado do Alvino? Não Eu Não era contra o Alvino Eles queriam tirar o Alvino Então eu fiz Vamos assinar Para a melhora E assinamos lá Eu nunca tinha feito Eles fiz aqui E arrependi Depois eu fiquei bem Por que, Nicolau? Por que? Uma lista Uma lista Para assinar contra o Alvino Era diretor Um grande diretor Diretor esportivo Aí então o Grota foi O Grota não O Chor? Saiu e quebrou Aí eles pegaram o comercial Para virar a recreativa Aqui foi Um escândalo É, né? É Diretorio Antídio Ele O Inácio Pinto Inácio Era um Um cara Uns ricaços lá Inácio Inácio Luiz Pinto Isso Inácio Luiz Pinto É Aí acabou o comercial Acabou o comercial Depois voltou E o Palmeiras O Paineiras O que que era? O Paineiras Foi sempre time de Vargen É? Segundário Depois voltou com o nome De Paineiras Acho que eu fiz Um ou dois jogos Também para eles Na recreativa Eu estava aí A toa Depois que eu larguei Eu saí daqui um dia Fomos jogar Essa fotografia Fomos jogar Contra um selecionado Em São Simão E estava essa moleca De Orgem A turma toda Barroca A turma toda Cheguei lá O O O Spinelli Era diretor Do Botafogo Foi ele a patroa dele Do Milho Spinelli Começaram a me atiçar A minha atiça Eu tinha largado Então eu falei Bom, vamos jogar mais Esse jogo Uma seleção Que eles fizeram lá Entrei lá no campo Fiz dois gols Ganhamos dois a zero Eu ofereci para ele Para o Spinelli Fiz os dois gols De 40 jardas 40 jardas Naquele gol lá Estava o Mario Ferreira O Mario Ferreira Era bom? O Mario Ferreira Não, ele jogava O Mario Ferreira Não era de nada Batia nele toda hora Ele era sem vergonha Ele e o Guttão O Gutt era o centroavante Mas foi um bom goleiro O Gutt foi no centroavante Foi desgranado A estreia dele no São Cristóvão Ele fez cinco gols Saiu daqui e fez cinco gols Sete gols fez E fez cinco contra o Guarani No palestra Você conheceu o Zuzza? Muito Esse era um craque Careca de São Carlos Careca Mas nunca vi jogar daquele jeito Ele fazia o que ele queria com a bola Batia uma falta de bico A bola entrou no outro Nunca vi Mas preguiçoso Não ligava Surdo É, né? É, eu Ele morreu coitado Há pouco tempo Me chamando Eu fui lá ver ele Lá de Santa De Catandu? Mas não me conheceu É? Eu conheci o Zuzza Jogando em Catandu Porque é o Guarani Parece Ele jogava em Campinas Em Campinas O Guarani ele jogou E jogou no Corinthians comigo Ô, Nicolau O... Quer perguntar o que? Ah Quem mais que você conheceu? O Barroca era bom? Bom alvo Alvo esquerdo E depois passou pra linha Jogou no português Português de esporte Como era o nome daquele cara? Era eu, Barroca e Diógenes Joguei diversos partidos Outra vez Eu, Barroca e Diógenes Cadê o álbum lá? Quero ver aquele álbum lá Nicolau, você me falou o seguinte Você me falou de um tal De um tal de Catandu Que jogou aqui com você Esse Catandu É aquele lá É aquele lá que tem os alfos, né? Agora tem o outro álbum, sabe? Que eu vou te mostrar Tá pra chegar aí Depois eu vejo Esse aqui já serve bastante Viu, Nicolau? Como é o nome do cara de Catandu Que tá numa escalação aqui? João Schiaverini Mas é Catandu Eles conheciam ele como Catandu João Schiaverini? É, Schiaverini Mas era assim Mas... Jogava bem? Um grande centenar Baixinho era o branco escrito Você conheceu o branco do Fluminense? É Igualzinho, jogava igual Eu acho que tá naquele lá, Nicolau Aquele negócio que você Ah, da linha de alfo Linha de alfo Então eu vou falar um por um Pra falar o nome dos caras aqui Eu tô no seu álbum também aqui Claro Você tá em dois lugares aí É um comentário É um comentário do Divo Marino Comentário, é É Palestra de Ribeirão Preto Trio de alfo Nicolau, Amadeu e Gasparini Gasparini jogou na portuguesa E esse Amadeu Um centenar É o primeiro centenar que eu joguei Há muitos anos Hoje ele tá velho Foi um grande centenar Nicolau, Amadeu e Bertinho Era do palestra ainda É Quem é o Bertinho? Bertinho morreu agora Grande alfo esquerdo Ele, esse não Esse, ele ficava ali no meio Marcava a ponta Esse era mais marcador Nicolau, Armando e Rueda Quem é Armando? Armando, perna inchada Eu punha muito apelido em jogador Foi um trio de alfo do palestra O Rueda morreu agora Rueda jogou de alfo esquerdo E ele de centenar alfo Comercial Futebol Clube Leão do Norte Os famosos trio de alfo Nicolau, Piquitote e Augusto 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 era Esse era a reserva Ele entrou nesse jogo E o Piquitote, boa vida O Piquitote sempre foi folgado Chupa sangue Eu brinco muito com ele Nicolau, Melo Nicolau, Melo e Orozinho Nossa, 5 anos o mesmo time Esse Orozinho foi do Fluminense Do São Paulo Jogou na seleção Jogou em todo lugar Daqui pra cima é um monstro Pé não muita coisa Mulato Mulato Ele tá aí Olha aqui Ele aqui Eu já vi a fotografia dele Já vi a fotografia Tá doente É uma ideia da sua altura Comercial Nem foi ver O Tayan Eu vou te levar o Tayan Fui lá ver ele Vem aqui nesse tamanho Quem é o Tayan? Que classe Quem é o Tayan? Tá doente Tayan é irmão Domingo e Tupé Três irmãos que jogavam Nicolau Isso aqui tudo do comercial Nicolau, Odilon e Piquitote Odilon é aquele que você já falou Mas o Maria Gorda Maria Gorda é o Piquitote Era sempre o chupa sangue Mas jogava bem Maria Gorda Nicolau, Piquitote e Agemiro Agemiro também foi do Fluminense Agemiro, Fluminense não Ele jogou dez anos de Vasco Ah é Vasco É dez anos Jogou comigo em todos os times Nicolau, Pascoal e Orozinho Mas Pascoal Pascoal era reserva Mas jogou esse dia Nicolau, Rueda e Tufi Tufi e Férias Que jogou no Palmeira Palestra já morreu Jogou comigo também Nicolau, Rueda e Tufi Que tá aqui de novo É Mas isso aí é conhecido É Mogiana Nicolau, Piquitote e Fuminho Fuminho Boa Boa É o dia de A.L. de Centerape O Negrão Não O Negrão O Piquitote Pusemos de Centerape Jogava pra mim Pra ele Ele era um chupa sangue Desgramado Mas um cracão É Nicolau, Chico Preto e Fuminho Quem é Chico Preto? Chico Preto é de Brodowski Ah de Brodowski? Tá lá E Fuminho? Quer me ver Fuminho é aquele Joga bem Operário Futebol Clube Nicolau, Orlando Quem é Orlando? Orlando Orlando E Tufi E Tufi Bela linha de Alfa também Espanha de Santos Esse aqui Essa é Esse Espanha deu depois Jabaquara, né? É, Jabaquara Saiu Espanha Mas manteve as cores As cores a mesma Vermelha e amarela É, amarela É uma camisa linda Nicolau, Dino e Santana Dino é aquele que foi pro Corinthians O Dino Jango Brandão e Dino Esse, esse center alto Na minha opinião Foi o cara que mais me impressionou Quem era o Santana? Santana é um alto esquerdo É, de onde ele era? Ele era de Santos mesmo Moreno? Não, não, não Era branco Era de Santos Jabuticabau Atlético Nicolau, Alceu e Odilon Quem é Alceu? Alceu é um que jogou Algumas partidas Esse não era o titular Aí veio a outra Garof Eu, Garof e Bijim Essa foi Nicolau, Garof ali e Bijim E Bijim Esse? É, esse Esse Bijim eu vi jogar Bijim é espetáculo Eu vi jogar esse Bijim O Garof e Bijim não era um pretinho baixinho? É, isso mesmo Eu vi esse, seu Garof Muito bom Ô Nicolau, continuando aqui A terceira parte agora Veteranos do Comercial Esse aqui já era veterano Nicolau, Catanduva e Piquitote Aqui que é Aqui que aparece esse Catanduva Piquitote é Esse Catanduva É o tal de Ele tinha uma coisa Eu me lembro, veja Vinha uma bola assim Ele fazia assim Ele penteava o cabelo Meio aqui em cima Ele dava Ele cruzava a bola de cabeça Eu nunca vi coisa igual Pelas pontas Entendeu? Ele desviava o jogo Desviava o jogo E virava o jogo de cabeça Lá Que nem com o pé Mesma coisa Ele virava o jogo de cabeça Mas um bolão também É depois Veterano do Comercial Nicolau, Piquitote e Orozimbo Epa Ó Orozimbo voltando aqui Orozimbo é bom Voltou? Voltou Já com o veterano? Voltou com o veterano também Eu conheci o Orozimbo no... Mas veterano Eu não estava... Você acha que Jogador de futebol Com 35 anos Eu jogava mais 5 anos Por não, senhoras? Mas o que foi? Nunca fumei na minha vida E nunca pus uma gota de álcool Na minha vida Só comia químico Qual era a sua alimentação? A minha alimentação Sempre foi boa Mas Bem entendido Dia de jogo Muito bom Comia... Ia com fome para o campo Melhor coisa que tem Normalmente você comia Quibe? Eu comia... Não, eu comia tudo Quibe... Comida síria Comida síria é sadia É, sadia, mas sem... Sem empazinar aquela coisa Carne, aquela coisa Bife, aquela coisa Eu comia Eu me alimentava bem Leite? Leite, leite não Nunca tomei leite Não mesmo? Nunca Tomava água? Não Água Água bebia Entrava no campo Suava Os cinco minutos Depois de jogar Três dias seguidos Por Nossa Senhora Nunca vi coisa igual Nicolau, aqui ó Bom, Nicolau Piquitota e Erosim Depois Português Santista Jogou lá também Nicolau, Arquimedes e Argemiro Essa foi uma das maiores linhas de alfa Que eu joguei O... Sabe quem é? O Arquimedes que ele criou? Sabe que é? O Arquimedes jogou dez anos no Vasco No... No São Cristal E foi técnico do Botafogo Foi técnico É, me fez lembrar Eu queria lembrar Ele foi técnico do Botafogo É um crioulo? É Crioulo de cara comprida? Comprido É, eu sei quem é E alto Magrinho Muito delicado Muito delicado Sabe conversar Comia comigo aqui? Sabe conversar Eu sei quem é Fluminense do Rio de Janeiro Nicolau, Bram e Orozimbo Nossa Senhora Esse foi o trio médio Esse Bram era desse tamanho Você tem que ver o que ele fazia É mineiro Tem que ver o que ele fazia com a bola Não é Brant o nome dele? Brant É, Brant Era clarão, brancão? Não, não Ele é E gozador, brabo É Acho que eu Vou contar Pode falar O primeiro treino que eu fiz no Fluminense Que tem maço Eu entrei Eu não tinha complexo Entrava Tinha preparo Então Eu fiz um gol Ganhei um O time fez dois Era russo O russo fez também E estava Estreia Não, estava A temporada Estava no fim Estava no começo Estavam preparando o jogador Para contratar Chegou o Sandro E o Bariol da Itália Estavam lá treinando Puta que bom Um grande time Então eu Aí ganhamos de 7 a 1 Do time Chamava a gente de player E o time É Então entrei lá Nós estávamos jantando assim Eu, o Dilon E o Tim E passou esses dois O Sandro e o Bariol São meus amigos Passou e falou assim Guarda Eles falaram Guarda o Coelho Lee Perfumaria Estava bebendo água mineral Um cavalo daquele Eu ouvi quando ele falou Eu falei Vocês ouviram o que ele falava Vai apalhar os dois Então entrei lá dentro O Tim O Orozinho Com medo Não ia fazer nada Não Mas se viesse Fazia Então O tipo Nossa Não faz isso Que aqui é um time dele Ah É de elite Então eu vou topar Eles estavam lá sentados Numa cama os dois Eu falei Tchê Vocês compreendem bem Italiano Porque vocês foram daqui Vocês compreendem bem Brasileiro também E xinguei daquele nome Os dois Mas afinou os dois Aí fiquei Os dois italianão Afinei Fiquei por cima Mas tem que Eu estava falando É de inimigo O inimigo do jogador É o jogador mesmo É É os maiores inimigos que tem Eles fazem a cama mesmo Mas não fazia Eu tinha que impor Não faça isso Porque eu reconheço Dá a bola Para quem tem que fazer o gol Entendeu Não dá Sem egoísmo É isso aí Futebol tem isso aí Batatais Nicolau Batatais Famoso trio de alfa Nicolau Orlandão E Neca O Neca O irmão do Zé Lopes Um alfa esquerdo Bom E Orlandão Orlandão Cracão Mas alto Mamoeiro Eu chamava Moreno Branco que nem uma cera Mas de cabeça Não passava nada Nicolau Nicolau Brasileiro E Neca Esse era Esse foi o verdadeiro Esse brasileiro Era um assassino Não jogava bola Não afinal de ninguém Ele veio do Guarani De Campinas Seleção de Ribeirão Preto Nicolau Piquitotti Bertin Boa No São Paulo No São Paulo Era ele Vergílio E Piolinho Eu joguei com os dois O Vergílio Eu joguei com ele muito O Piolinho O Piolinho O Piolinho craque Ele era palhaço De Casa Branca Não 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 Era nada O Piolinho É de Ciro Ele era de Casa Branca Casa Branca E Nicolau Odilon E Curruíra Bom Morreu Curruíra Morreu naquele jogo Lá que eu Ah deixa eu contar Essa passagem Essa é uma passagem boa Você já está cansado Aqui naquele jogo Não faz não Bom Eu já tinha largado O Botafogo Sempre com aquela Amizade Com aquela gentileza Com a gente Qualquer coisa que eu vi Vinha perguntar pra mim A diretoria A turma Então eu vi lá Um negócio Tinha que ir em Batatais E o Batatais Com o esquadrão Queria desforrar Um negócio que eles fizeram aqui Chegou lá Eu estava nos ônibus Os ônibus eram nossos Eu estava trabalhando E chegou lá O Zé Elias O Chiquinho E a diretoria em peso lá Ninguém queria ir de medo Eu falei Por que Vocês estão no que Eu levo Levei os onze Dentro do ônibus E fomos lá Quando cheguei no cruzeiro Que eu fui carregado Muitas vezes Quando nós ganhamos Jogo chegava De Catanduva Trazia a traça Trazia Tinha um esquadrão Eles me carregavam Sali Triunfo Aquela coisa Cheguei no cruzeiro Olhei O campo estava cheio Eles queriam pegar o Botafogo Na botina e tudo E dar uma surra Falei Desce todo mundo Barroca Diógenes A turma toda Desceu Eu peguei 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 a manivela Mas não peguei Para fazer nada Eu peguei a manivela E Você nunca pegava Para fazer nada E falei E falei assim Olhei para o Barroca Está implicado comigo Eu falei Não É com todo mundo É um por todos E todos por um O campo está cheio Mostrei para eles de longe Entraram no campo Ganhamos de 2 a 0 O Tite fez um gol E o Mário O Mônio Aí viemos naquela festa Eu entrei com o ônibus Afinou todo mundo do Botafogo Não quiseram ir lá Ganhamos de 2 a 0 Ah Foi a morte do Corinto Dali que ele começou Aqueles dois São dois covardes Os irmãos Rosas Está jogando também lá Como perderam de 2 a 0 O Coroíra Não dá as costas para ninguém Cuidado Porque eles vão te pegar Ele veio de lá Deu um pulo Na espinha dele aqui Os dois quase mataram ele O Tonho Rosa Aí ele veio Adormecido Essa parte Ele falou Senhor Nicolau Eu estou com isso aqui Adormecido E estava para vir o Fluminense Jogar com o Corinthians E ele se esforçou Ele tinha que Não podia jogar Ele queria jogar Quando jogou Porque no outro dia Ele morreu Coroíra? Forte, por amor Coroíra? Cara Por causa do Agressão do Tonho Rosa? Eu estou falando assim Foi uma pancada Que ele levou lá Ele deu nas costas dele O Tonho, o irmão dele? É E eles eram delicados Você vê Eu fiquei bobo Deu um pontapé Ele sentiu uma adormença Depois Ele treinou E jogou contra o Fluminense Mas sempre com aquela dor Aquela adormença Que um dia lá Ele morreu E jogou contra o Fluminense E jogou contra o Fluminense